E eu estou aqui no meio do povo, a multidão aqui no Monte Maranhão, mostra a multidão aqui Está todo mundo com a mão ocupada, né? Tomando café Olha o cheirinho do café Está sentindo aí o cheirinho? Hum, delícia de café, gente Com pão, com ovo Ai, que delícia Maravilha E eu estou aqui com quem? Geane Você é de onde, Geane? Eu sou de Serra Sede, Espírito Santo Espírito Santo, terra boa, né? Os capixabas aqui Você também dançou com as Marias Dançei, sim Dançei, eu vim com um propósito Deus fez algo muito maravilhoso na minha vida Ele me tirou do dentro de um caixão E hoje eu estou aqui somente para agradecer Porque eu caí num estado terrível de depressão Que eu pedi a Deus para morrer Isso aconteceu em 2013 Quando alguém chegou e colocou meu nome A minha cunhada colocou meu nome Para o apóstolo mandar mensagem E eu nem sabia que teria sido ela E hoje eu só tinha vontade de morrer Ou de cometer alguma besteira comigo Ou com minhas duas filhas Eu tenho duas filhas gêmeas E aí eu olhava para elas Para mim eu ia pegar uma faca Matar elas e depois me matar Que isso Então você estava num estado de depressão terrível Ao ponto de pensar em matar suas próprias filhas Eu estava, eu estava muito E eu pedi a Deus, Deus Eu entendo se você não puder me tirar dessa situação Porque talvez eu fiz algo que te magoou Mas se você não puder me tirar Não me deixe eu tirar a vida das minhas filhas Me deixe morrer Me dê um caixão Eu pedi a Deus para morrer E naquele momento Deus teve compaixão de mim De 50 quilos eu fiquei com 32 quilos E Deus, Ele usou alguém Para poder colocar meu nome Esse alguém foi a minha cunhada Que hoje ela está até de mal comigo Nem devido aos problemas de separação dela E Deus usou ela para colocar meu nome no livro E o apóstolo começou a mandar mensagem Eu não tinha mais vontade de me arrumar Eu não tinha vontade de sair Eu só queria morrer Eu só queria morrer Mas no fundo eu sentia que eu amava minhas duas filhas Elas são meus bem preciosos para mim Então eu só sentia vontade de morrer Eu falava, Deus, eu amo a Gislaine e a Geliane Mas tem algo pesado que está me tirando o foco Parece que eu estou vendo eu pegando uma faca Me matando elas e me matando também E naquele momento Deus teve compaixão Quando chegou a mensagem no meu celular E aí aquelas mensagens foram me dando vida Foi me dando ânimo E eu tive o interesse de conhecer Eu estava no estado da Bahia Que eu fui embora para onde está a minha mãe Eu perdi tudo Eu perdi minha família Eu perdi minha casa Eu perdi tudo Através das mensagens Que você começou a receber do nosso apóstolo Adelino de Carvalho Aquilo foi te levantando, né? Foi te levantando até você Chegar no santuário E depois do santuário Estar aqui no Monte Manaim Estou aqui firme e forte Estou aqui firme e forte Eu falei com Deus Que eu ia sacrificar Mas eu viria no Monte Manaim Contar meu testemunho E agradecer a eles o bem feito E graças a Deus Dancei nas Marias na última oportunidade A gente acabou dançando, né? Foi maravilhoso o que Deus fez Olha, eu só tenho a agradecer Eu vim com proposta aqui hoje Eu tenho certeza que em novembro Eu voltarei para contar minha vitória Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Estava à beira da morte Ela estava morta E para cometer uma loucura Em tirar a vida das próprias filhas E através de um socorrista Através de um discípulo do amor Que deu o nome dela Do WhatsApp dela Para receber as mensagens Ela começou a receber as mensagens do apóstolo E hoje está aqui agradecendo a Deus Pela vida Liberta da depressão Hoje não quer mais morrer Hoje não quer mais matar ninguém Misericórdia Nunca matei nem pretendo Eu quero é viver Eu quero é ser feliz com Jesus Amém Deus te abençoe Aqui em Manaim É lugar de grandes milagres de Deus Te amo Aqui em Manaim Obrigado.